Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo e vamos lá para mais um dia de CSGO REACT, como sempre na segunda-feira galera, eu trago os melhores lances aí que rolam nos campeonatos, que rolam na última semana. No caso dessa aí, foi a ESL Pro League Season 10, as finais lá em Odense, na Dinamarca. Vamos começar vendo aqui com o clipe do Stuart OK na primeira quarta de final, que rolou entre a Fnatic e a Team Liquid. Pangou atrás dos twists, véi. Olha a flash, olha a flash do Nef. Belíssima flash do Nef. Vamos continuar aqui então galera, com o próximo clipe. Triple kill do Crimson para segurar a Fnatic nesse mapa e terminar o mapa. Bela kill do Broma pela Smoke, né? A gente viu os tracers da arma ali, do Nitro. Está jogando safe. E aqui galera, a gente repara uma coisa, o Crimson está sozinho lá no esgoto. Isso aqui é um bait bom. Isso aqui é um bait bom. Sabe por quê? Eles não esperam o Crimson aqui, porque se o Crimson estivesse ali, o Broma poderia ter recuado fácil, tá ligado? Nossa, cara. Que sprayzinho, hein? Um erro ali do Elite, que foi o primeiro a morrer, mas o spray é muito bom, cara. Nossa senhora, véi. Muito bom, véi. Meu, o Rop espinando, véi. Nossa senhora. Cara, esg contra cara sem colete lá de cima, véi. Demolidos, mano. Demolidos, véi. Demolidos. Vamos para o próximo. Esse lance aqui, galera, é especial, cara. Olha o Ace que o Ox que vai fazer, mano. Pique muito difícil. Muito difícil. Caramba, véi. Pesado, hein? Cara do céu, mano. Que lancezinho pesado, hein? Ó. Tirar o chapéu para o Ox aqui, mano. Vamos aqui, então, para o Hopps, o nosso MVP do campeonato. Nossa, killzinha limpa. Limpíssima. Ai, 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 que arrega. Não precisava, hein? Cara. Nossa, véi. Rapaz. Rapaz, essas kills aí foram sensacionais, mano. Vamos começar aqui, então. Para outra partida, galera. Fanate contra a nave. Ai, ai, ai. É o Crimson sozinho. Ajeitando o fone. Não, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Olha a foto do Crimson aqui, galera. Olha o dele, ó. Pera aí, pera aí. Deixa eu ajeitar meu fone aqui, ó. Agora vai. Ajeitadinha do fone salvou o round, hein? Round quase seguinte. Olha o clutch. Um x4, hein? Senhor vaque. Ó o senhor vaque, véi. Uh, marotou. Ganhou já. Não dá mais tempo. Um x4, hein? Um x4 o senhor vaque, mano. Ainda na mesma partida, pessoal. E a nave ganhou esse mapa ainda, viu? Mas perdeu a série. Ui. Nossa, o cipo tá marotado, cara. Eita, nós, cara. Caramba, o JW ainda tomou um tiro, véi. Caramba, véi. Jogado simple, hein? Simple de novo aqui. Round importantíssimo. Ui. Ui. Belo lance simple, cara. Vamos ver se tem um replay da primeira kill. Não vai ter. Simple de novo. Terceiro seguido. Chris tá morto, véi. Tá morto. Pegou um ângulo muito ruim, cara. Tá tirando que ele vai matar o JW ali, véi. Não é possível. Mas ele sabia que ele tava ali, velho. Será que ele viu na frestinha? Meu Deus, cara. Mano, até o Chet tá mandando VEC. É VAC, VAC, BAM, VAC, BAM. Vamos ver aqui. Se liga, se liga. Ele vai matar o Queens. Aqui no Queens é tranquilo. É uma posição normal. Agora aqui, ó. Eu acho que ele vê uma frestinha do JW passando pra direita. Ó. Tanto que ele para e fixa a mira ali, mano. Tenho quase certeza que ele viu, véi. Então foi isso. Último mapa na série, né? Banat ganhou 2x1. Vamos ver o que o Brolan vai aprontar. Ah, eles vão entrar no seco mesmo, véi. Tá nóis, mano. Já era o round, meu amigo. Já era. Simples assim, cara. Simples assim. Zipex. O robôzão das tralhas. Jogo que a Astralis foi eliminado, hein? Pra mouse. Ui, ai, ai. Não foi dos mais bonitos do spray, mas foi bom. Uh, movimentação, cara. Movimentação, galera. Conseguiu subir pra escada ali em cima do trem. Muito bom, cara. Continuando, então, galera. A gente tem aqui na partida da Astralis contra a mouse. A partida que a Astralis foi eliminada. Foi 2x1 a partida. 16x14 no último mapa na D2 pra mouse. E 22x19 no OT nessa trem aí, cara. Foi dois comebacks que a mouse fez em cima da Astralis. Aí a gente vai ter o Frozen fazendo um Ace, cara. Primeiro aqui o Tranquila. Ótimo, 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 velho. Cara, ele conseguiu pegar o Hopps. Meu Deus. Mano, o Frozen vai pegar geral, cara. O Frozen vai pegar geral, cara. Ele já subiu o Popdog, galera. Matou no banheiro. Nossa, cara. Destruiu com a Astralis, velho. Acezinho maroto. Esse lance aqui, cara, é um dos lance mais bonitos, hein? De 2019, cara. O Kri-J fez um lance absurdo. O Kri-J na trem com essa CG, cara. Ele tá dando trabalho. Olha esse spray, mano. Sensacional, cara. Do Pri. Alinhou. Matou. Que absurdo, cara. Que absurdo, cara. Já na D2 agora, né? Depois da Astralis ganhar a Overpass. Cara, o Hopps tá marotado, mano. Grave nem pensou em olhar, velho. Vai levar o Capitão também. Cara do céu, velho. Mano, que bizarro. Terceira aqui do Device, hein? Vai levar o Capitão também. Nossa, passou pelo Defuse, Capitão. Tá dormindo, pô? Tentou, né, cara? Tentou. Bom round do Device, mano. E aqui, finalizando a partida, o Oksic, galera. Olha a Bang. Cara, se fosse outra partida... Mano! Que virada foi essa, cara? Que virada foi essa, cara? Pegaram o Zipk's de Flash na mão, cara. Nossa. Matou. Cara! Vamos ver se é o Rage do Glaive agora? Pau, 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 pau. Vamos ver? Não teve. Cara, o Glaive deu um Rage absurdo, mano. Batendo na mesa. Da hora, da hora, da hora. Aqui na final agora, galera. MD5, Panache contra Maus. Esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro mapa. Ou o segundo, já. Segundo. O primeiro foi Inferno. Não tinha mais nem o que fazer o Golden, velho. Já tinha terminado o round. Já tinha terminado o round. Olha o Oksic. Pela troca de posição, mano. Matou ainda. O Oksic tá jogando bem, cara. Tá jogando bem. Mas ainda é um cara inconstante, velho. Vamos ver nos próximos meses aí se ele vai conseguir manter. E aqui, pra finalizar, né? Um Ace do Capitão. Finalizar essa trem aqui, galera. O Capitão, mano. Caraca, o Capitão tá brabo, velho. Capitão tá brabo, velho. Aqui já temos a Mirage. Último mapa. Eita, nós. Cara, e quem ganhou em VP nem o Oksic foi. Foi o Rops, velho. Já era. Belo, belo retake do Oksic, mano. Vamos ver o JW. Quad Kill, eu acho. Não, marotou já. Marotou. Trocou de posição, já era, galera. Trocou de posição, já era. Vamos pular olhando pra baixo. Belo hold do JW, cara. Mas não adiantou, né, galera. Não adiantou. Até porque, no round seguinte, o Brola ainda fez isso aqui, cara. Cara, o Brola jogou muito bem, mano. Mano, que absurdo. Cara, o Brola é muito bom, cara. O Brola é muito bom, velho. Cara, o Brola é muito bom, velho. Ele é muito bom. Galera, vou deixar rodando aqui de novo, enquanto eu falo com vocês. Se vocês gostaram, deixem o like aí embaixo. Se inscrevam no canal pra dar uma força. E, galera, compartilhem também os vídeos com os seus amigos aí, pra dar uma força também pro meu canal. E comentem aí embaixo qual foi o lance que vocês mais acharam fascinante aí. Pra mim, acho que esse do Brola ganhou, cara. Esse do Brola tá, mano... Foi demais, cara. Foi demais. Essa quarta kill agora de USP, mano. Olha isso, velho. Foi demais, mano. Pra mim, foi o melhor lance. Deixem nos comentários aí qual que vocês acharam que foi. E nos vemos na próxima mais um jogo, mais um vídeo. Falou. E até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.